E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Tanner, o capacete da X11, na versão fosca, azul fosco, tem outras cores também, tá? O Arthur vai escamotear ele pra gente ver agora ali Aberto ele fica assim, tá? Capacete com narigueira Bavete Forração dele é toda diferenciada, tá? Totalmente diferente a forração dos capacetes da X11 Aqui é o local onde você aciona a viseira interna dele Viseira 2mm Pintura anti-squash, a viseira dele é toda anti-risco, tá? Na ligueira alta, entrada de ar aqui no queixo Entrada de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás, ó Muito leve, gostoso de usar Um capacete que já vem com o local pra você aplicar aqui um intercomunicador nele, tá? A forração dele é toda removível O fecho é micrométrico Vou mostrar o fecho dele aqui O avete alta Tá aí, quem quiser vir ver esse capacete ao vivo A gente tá na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site, é upmoto.com.br Ou pelo nosso WhatsApp 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente nas perguntas que a gente responde aí do YouTube, tá? Ou do Instagram, se você estiver vendo esse vídeo aí E galera, se você não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí Segue a gente no YouTube e no Instagram Valeu? Abraço